Luizinho, bom dia. No jogo contra o Floresta, aqui em casa, tanto a torcida quanto os jogadores puderam experimentar uma emoção diferente, né? É só mulheres e crianças aqui na torcida. Pra vocês, jogadores, qual foi a diferença entre ter esse público específico e um jogo normal? A gente ficou super feliz com as mulheres e as crianças que nos apoiaram do começo ao fim, nos ajudaram a trazer a vitória. E a gente pede que nos próximos jogos eles compareçam. As mulheres e as crianças compareçam e continuem nos apoiando como nos apoiaram, que ajudou bastante. Luizinho, bom dia. Prazer em falar com você. Eu queria que você falasse dessa tua volta, né? Depois de lesões, enfim, agora você está de volta. O Anaís te colocou durante o jogo e você contribuiu de alguma forma com essa vitória. Eu queria que você falasse desse teu retorno ao time depois de um longo período ausente. Primeiro, eu queria agradecer ao departamento médico, né? Aos fisioterapeutas que me ajudaram na recuperação. Acho que todo mundo sabe que nenhum jogador que está machucado, né? Eu fiquei muito feliz sobre a minha volta. Fazia um tempo que eu não jogava. E ainda mais com a vitória, né? Porque a gente pôde ajudar a minha equipe com a vitória. E agora é trabalhar, seguir trabalhando pra ajudar a equipe da melhor forma possível. Bom dia, Luizinho. Luizinho, depois de uma partida muito intensa, de uma partida em que você se movimentou bastante, fez muito participativo, né? Também esteve ali na jogada do gol. Queria perguntar pra você qual que é a expectativa pra esse próximo jogo contra confiança. Você sente que está 100% pra estar à disposição do Guanais. E como que você vê também esse confronto, né? Contra uma equipe que provavelmente não vai ter torcida lá, já está quase certo isso. E também está pressionado com o técnico novo. Como que fica o ânimo da equipe pra uma partida como essa? Bom, eu acho que a gente encara todo o jogo como uma final, né? Independente se a equipe está na parte de baixo da tabela ou não. A gente sabe da dificuldade que é jogar fora de casa contra a equipe deles, uma equipe muito forte. A gente vem treinando forte, concentrado, pra chegar lá e trazer essa vitória pra casa, que é muito importante, que aproxima a gente da classificação. Luizinho, na última rodada o Operário venceu e o Amazonas sofreu uma goleada. Essa combinação deu a liderança pro Operário. Como que está o clima do vestiário depois dessa conquista? Acho que independente da liderança ou não, o nosso grupo está bem unido. Desde dezembro a gente vem trabalhando com o objetivo. A liderança é um fruto do nosso trabalho. Mas o importante é a gente classificar e, claro, na melhor posição possível. Luizinho, o Banai sempre fala da importância do elenco, né? Em qualquer circunstância. E até uns dias atrás ele tinha só o Tadei ali, como camisa 10, né? Hoje ele tem o Tadei, o Cássio Gabriel, você e o Dudu Jeite. Quanto isso é importante pra você, no dia a dia, pra conquistar o teu espaço no time titular e ser utilizado assim como você foi no domingo? Porque agora a concorrência também aumentou, né? É, isso é uma disputa saudável, né? A gente sabe da qualidade do elenco, a qualidade das posições que tem. Também a gente sabe que quem estiver em campo vai estar ajudando da melhor maneira possível. Se eu estiver, eu vou estar ajudando da melhor maneira possível e vou estar torcendo pra quem estiver também ajudando o Operário, que é o mais importante. Luizinho, no jogo de domingo você deu alguns passes, principalmente ali uma cavadinha que acabou numa finalização no travessão. Eu queria perguntar pra você, dessas suas características de jogo, quais você acha, assim, como você poderia descrever o teu comportamento dentro de campo que pode ser algo que te leve à titularidade? O que você teria de diferente, assim, que pode ser algo consistente ao seu favor? Acho que independente de ser titular ou não, eu quero entrar em campo e ajudar da melhor maneira possível. Fazendo gol ou marcando, ou dando passe, dando assistência. De qualquer forma, eu quero estar em campo ajudando a equipe à vitória, independente de passe, assistência ou não. Rafael, bom dia. Segundo o site Chance de Gol, o Operário tem 97,9% de chance de classificação. Como que vocês recebem essa estatística? Tem alguma conversa especial em relação a isso? Sem dúvida, a gente fica muito feliz, né? Por estar conseguindo atender, primeiramente, a expectativa interna nossa, né? Que era... a gente já tinha planejado conseguir a classificação. Nosso primeiro objetivo é esse, sem dúvida. E depois, dentro da melhor posição possível. Eu acho que esses 99 é fruto de muito trabalho, né? Um trabalho que a gente vem fazendo aqui, buscando evolução diária. E aqui dentro, a gente trata com muita seriedade, jogo a jogo, né? Então, a gente busca, sem dúvida, tentar fazer o melhor a cada partida para que essa expectativa seja... essa estatística, né? Acabe se confirmando no final das rodadas. Bom dia, Rafael. Você já jogou lá no Confiança, que eu me lembro bem que você pegou um perante contra o Operário. Em 2021, acho que vocês ganharam o jogo ainda no final, assim. Mas eu queria que você falasse da dificuldade que vai ser o jogo lá. Ainda não está definido se vai ter torcida ou não, né? Por conta de uma punição que elas receberam lá também. Mas você conhece bem lá, né? O clima, enfim, o entorno que serve no jogo do Confiança lá. Eu queria que você falasse das dificuldades que o Operário vai encontrar nesse jogo depois do Confiança ter vindo uma olhada fora de casa, mudou o treinador. Enfim, o que você pode contar para nós? O que você pode esperar desse jogo de amanhã lá, amanhã no sábado, em Aracadena? É, eu estive por dois anos lá, né? É uma estrutura primeiro de campo, eu vou dizer para você, que é uma estrutura bacana, uma estrutura que dá condições de jogo. Lá é uma arena reformada. Dá estrutura de jogo, sim, para a gente poder desenvolver o nosso futebol, o jeito que a gente joga e tudo mais. O entorno é uma torcida apaixonada, uma torcida quente, que busca incentivar o time, a maioria do jogo, o tempo todo do jogo. Só que quando vive o mau momento também é uma torcida que cobra bastante. Então eu creio que se a gente souber usar do nosso jogo, fazer o nosso jogo e conseguir se impor, eu acho que a gente consegue reverter essa questão externa do estádio, que é a questão da torcida. Se tiver torcedor, é bom porque é quente, eu acho que esses tipos de jogos o nosso time se comporta muito bem fora de casa. Se não tiver torcida, é redobrar a tensão, porque às vezes esse cenário pode deixar o jogo um pouco devagar, um jogo mais calmo. Então eu creio que se tiver torcida vai ser bacana, porque o nosso time se comporta muito bem quando o torcedor muitas das vezes vai contra a gente e a gente tem a nossa forma de jogar e isso acaba irritando o torcedor adversário também. Então é saber usar da melhor forma isso, para que a gente consiga fazer um grande jogo lá. Dificuldades vai ter, lá é bastante calor, mas o nosso time está preparado, sem dúvida, para conseguir um bom resultado lá. Bom dia, Rafael. Rafael, eu queria perguntar para você como que funciona e ao que você acredita essa receita do operário indo para o oitavo jogo e tomando pelo menos, tomando apenas um gol, né? Quais são aí os ingredientes para que isso tenha dado tão certo? É você no gol, o Tales, a defesa, ao que você acredita isso? Bom, primeiro eu vou acreditar a nossa comissão, né? Nossa comissão, ao Rafa, que é o chefe da nossa comissão. Todos os trabalhos aqui são voltados para a gente ser o melhor possível dentro de campo, fazer o melhor possível. E por isso passa essa questão de tantos jogos aí, de não tomando gols e tomando apenas um gol em oito jogos. Eu, Tales, agora o André que chegou, os meninos que ajudam a gente, Jefferson que está machucado. A gente não quer trabalhar no jogo, né? Isso mostra que a nossa equipe cada vez mais evolui. Mas quando é preciso a gente também está lá. Então o crédito muitas das vezes é coletivo. Eu acho que nossa marcação é uma marcação muito forte desde o nosso centroavante. O nosso primeiro homem da defesa é o nosso centroavante. e cada vez mais a bola chega mascada para os goleiros poderem fazer defesa. Então isso é uma coisa que o crédito é totalmente da equipe e da nossa comissão, que tem trabalhado desde o dia 28 de novembro do ano passado para que essa equipe cada vez mais evolua e ganhe e consiga os resultados e não tome gol e faça gol. Eu acho que isso é acreditado totalmente a eles, entendeu? Rafael, o Confiança não vence há quatro jogos. São duas derrotas e dois empates, se não me engano. E o operário acumula aí a maior invencibilidade da Série C nessa temporada. Para vocês, nessa preparação para o jogo, muda alguma coisa esses fatores de invencibilidade? É, muda que quando a gente fica tanto tempo assim sem perder, a gente coloca um alvo enorme na gente, né? A gente coloca um alvo do time a ser batido. A gente assumiu a liderança da Série C, então a gente agora é o alvo de todos, todos os outros times. O Rafa e a comissão têm nos deixado muito alerta, porque já foram, nós somos o quarto líder da Série C, se eu não me engano. Três deixaram escapar essa liderança. Então o sinal de alerta tem que estar ligado o tempo todo, porque se teve três líderes e os três deixaram escapar, o que nós vamos fazer para não deixar isso acontecer. Então a gente está tirando lições dentro da própria competição. Então eu acho que tudo isso que envolve o operário hoje, sem dúvida a gente está muito alerta, muito alerta com os adversários, com o nosso trabalho interno. A nossa cobrança interna é muito grande, a nossa competitividade interna é muito grande. Quando a gente compete tanto dentro do próprio elego, dificilmente a gente perde para o adversário. Então aqui a gente tenta levar a barrinha, como o Rafa diz, eu gosto de usar o vocabulário dele para que todos entendam, é levar a barrinha o tempo todo. E a gente faz isso aqui dentro, todos os dias, com muita cobrança, muita dedicação em treinos. Então eu acho que isso que leva a gente a não se perder no caminho da competição. Em relação a isso que você acabou de falar, quatro líderes no campeonato, o que hoje é o líder, e três, deixar escapar. Você como capitão da equipe, um dos líderes do grupo, o que você pode passar para os companheiros, internamente, entre vocês jogadores apenas, para não deixar essa liderança escapar? E como a classificação também está muito perto, faltam aí duas vitórias, seis jogos para concretizar de uma vez por todas a classificação, para não deixar essa barrinha baixar aí. Isso. Hoje eu acho que eu sou o jogador mais velho do elenco. Eu sou jogador com 34 anos, se eu não me engano, acho que eu sou o mais velho, depois da saída do Ferreira. A gente procura passar a experiência vivida já na carreira. Experiências de dia a dia, de como você... Nesse momento não pode pensar só no seu umbigo. Acho que nesse momento você tem que pensar no todo, no que isso representa para o clube. Então, acho que a maior palavra que eu possa dizer para eles lá dentro é que, cara, nós não ganhamos nada. A gente é líder, mas está a seis pontos para sair da zona de classificação. Então, pensar jogo a jogo. Pensar jogo a jogo. A gente não poupa nada aqui. Tem necessidade de tomar cartão? Toma cartão porque confia no companheiro que vai entrar. Tem necessidade de substituição por condições técnicas, táticas, físicas. Tem a troca porque confia no jogador que vai entrar. É cada vez mais, como eu disse, dia a dia a evolução de jogador que às vezes não pegou um nível de trabalho desse. Isso também, às vezes, a gente tem que estar sempre relembrando o cara de que, pô, com esse treinador, com essa comissão, nesse clube, as coisas vão funcionar diante de muito trabalho, diante de muita expectativa criada por nós mesmos. Então, é o que eu digo. Aqui a gente não tem nenhum momento que a gente possa relaxar. E eu acho que é essa palavra que eu digo para eles sempre, entendeu? Não relaxe, todo dia buscar o melhor. Às vezes, está com dor, velho. Vai ter que ir com o dormião porque não dá para ficar, pô, de fora por causa de uma dor que dá para superar, se é superar, entendeu? Então, toda a disposição do Rafa e buscando sempre o melhor para o operário. Eu acho que isso é a palavra-chave para tudo. Não relaxar e buscar o melhor para o clube sempre, para o operário sempre. Nesse momento, eu acho que todos estão olhando muito menos para si e olhando muito mais para o que a gente tem feito aqui no dia a dia. Obrigado. Rafa, você é o capitão da equipe, você é o homem de confiança do Guanais dentro de campo. No entanto, a gente tem visto aí, essa última partida do Tales foi uma partida espetacular. Quando o Rafa esteve lá. E o André Luiz chega agora no operário buscando, sobretudo, uma consolidação como um jogador de nível de campeão de uma competição nacional. Ele já abriu muito no campeonato tornaense, no campeonato regional, mas busca esse status. O Tales mesmo, ele acreditou muito a você, a preparação dele contra o jogo do Floresta. Mas eu queria perguntar, depois de uma partida como essa, um goleiro chegando, querendo mostrar muito serviço, buscando se consolidar. Como que fica a relação de vocês? Como que fica o trabalho? Aumenta a sua responsabilidade em ser um líder e também a performance dentro de campo? Como que vocês fazem para lidar com tudo isso sem que acabe com esse clima que a gente tem visto que é muito bom dentro do elenco do operário? É, primeiro, a contratação do André é uma contratação necessária, porque nós perdemos o Jefferson com uma lesão de joelho, infelizmente. Como é que eu vou te dizer? Primeiro, eu fiquei muito comido quando eu digo de tomar, não pouparem nada, que às vezes você tem que tomar um cartão, você toma confiando no companheiro. É porque a gente não pensa só em nós, né? A chegada do André é uma chegada importante, é um goleiro qualificado, é um goleiro que já tem passagem pelo clube e conhece como o clube funciona. E nós vamos fazer de tudo para que ele se inclua logo nesse modo que a gente trabalha aqui. A minha responsabilidade sempre foi grande desde o primeiro dia de trabalho aqui, porque eu competia com o Jefferson, um goleiro que já tem N passagens em clubes do interior de São Paulo, já disputou Série B, Série C, Série D, um cara que já é rodado. Tem o Tales que está chegando agora com uma capacidade tremenda de dar um salto na carreira. E a minha função aqui, sem dúvida nenhuma, é mostrar para eles que, independente de eu ser o capitão do time, de eu ter a confiança do treinador, que é uma coisa que eu conquistei ao longo do trabalho, de ser, por exemplo, um dos líderes, que isso não vai influenciar em momento algum na decisão do treinador. Eu vou ser o capitão do time sem jogar, eu vou influenciar da melhor forma possível os jogadores sem jogar, apenas trabalhando e fazendo o meu melhor. Como eu disse, a minha função aqui é trabalhar para o operário. E isso tudo é em cima de muito trabalho mesmo. Eu sou acreditado a jogar hoje pelo que eu venho mostrando ao longo do trabalho. E essa experiência, às vezes, pode me dar um salto à frente? Pode, pode me puxar três, quatro casas para trás, pela novidade que é o treinamento de goleiro hoje, que envolve como eles estão mais atualizados do que na minha época. Eu venho buscando atualização constante. Eu sou um goleiro que, quando você defendia com o pé, era uma coisa que o treinador não gostava de jeito nenhum. E hoje não, hoje o pé é uma coisa que o goleiro tem que usar e muito, tanto para defender quanto para jogar. Então, assim, é buscar trabalhar em conjunto, em equipe, viver o bom momento, aproveitar esse bom momento. E a chegada do André, o jogo do Thales, pô, eu fiquei muito feliz pelo Thales. Mandei mensagem antes, mandei mensagem depois. Porque é um minuto muito bom, sabe, se a gente trabalhar e lidar. E a chegada do André é uma chegada muito importante para nós também. Elevar a barrinha, né? Mais um para a disputa. E quando a gente compete dentro do nosso grupo, dificilmente a gente perde fora. Então, vamos lá.